Então, opa, Renato, vamos falar o seguinte? Vamos falar agora de concurso? Pronto, agora o Rodrigo vai dar um panorama geral sobre a situação dos... Dos TRT. Todos os tribunais, jornais de trabalho, pra você ter a noção. Opa, aqui tem chance, aqui agora não. Aqui tem chance, aqui agora não. Rodrigo, você vai tirar daqui do celular... E vamos falar dos que já estão aqui autorizados, comissão formada, quais são os conteúdos. Vamos chamar os professores pra conversar. Você vai entender quais são os conteúdos fundamentais pro seu concurso. Outra, será que eu consigo estudar pra mais de um tribunal, pra mais de um concurso? Posso fazer analista de manhã e técnico à tarde ou vice-versa? Vou mostrar pra você uma tabela das disciplinas e dos conteúdos que caem nos tribunais. E você vai perceber uma coisa muito interessante. Então, ó... Vou deixar o Rodrigo aqui com você, agora eu já volto. Vamos começar? Vamos começar, então? Corta pra aqui pro slide, corta pro slide, por favor. Corta aqui pro nosso slide. Olha só, galera. Vamos começar aqui a dar uma olhadinha nos tribunais. Eu coloquei aqui todos os tribunais, colocamos por ordem, até o TRT, né, 24. Então, vamos começar. Como é que tá a situação? Por exemplo, vamos lá. TRT 1, Rio de Janeiro, vocês estão vendo aqui. Cargos 471, no último edital... Ó, cargos vagos, atenção. 471, status. O último edital vigente vai até 2023 ou 2024. Professor, vamos ser sinceros. Esse aqui ainda vai demorar um pouquinho. Aí alguém vai dizer, mas aí é 2023. Ei, ei. 2023, daqui a pouco... Daqui a pouco chega. Então, você tem que começar a se preparar. Então, TRT da primeira região, a situação edital, o do último edital, ainda está vigente. Vamos agora, TRT da segunda. Grande TRT de São Paulo, né? Concurso foi há pouco. O último edital está vigente e é válido até 2024. Esse vai demorar um pouquinho mais pra ter concurso. Agora, olha só, agora aqui, ó. Observem. TRT da terceira região. Minas Gerais. Muitos cargos vagos. E olha que notícia boa. O concurso está vencido. Professor Rodrigo colocou aqui, ó. Não tem previsão. Sim, nós não temos previsão. Mas a gente sabe que quando um tribunal desse o concurso vence, não demora pra começarem os trâmites para o próximo concurso. Então, ó. Galera, chama a galera agora. Avisem, ó. Estão falando dos TRTs lá no YouTube. Assista aqui, ó. Vamos ver o que é pra gente estudar. Volta pra cá. TRT4. Esse aqui, olha que felicidade, ó. Rio Grande do Sul. Muitos cargos vagos. E olha que bonito. Concurso autorizado. Saiu autorização do concurso nesta semana. Isso quer dizer o quê, pessoal? Começam agora os trâmites para a formação de comissão. Depois, contratação de banca. Aí vem edital. Ou seja, nos próximos meses, a gente vai ter concurso pro TRT4. Aguarde. Quando eu falo dos próximos meses, pode ser nesses próximos meses, pode ser no finalzinho do ano pra começo do ano que vem. Ah, mas professor, mas tens eleições. Calma. Depois ainda vai fazer uma live só pra falar de eleição e ano de concurso. Mas não é porque até eleição não vai ter mais concurso. Não é assim. Tá? Vamos pra cá. TRT, a quinta região. Bahia. Olha só. Muitos cargos vencidos. E olha, concurso está vencido. Ah, galera. Que coisa boa. Sem previsão. Então, ó. Vamos contar aqui já, ó. Ó. Vamos contar aqui. Eu já tenho aqui, né? Nós já temos aqui. Um concurso vencido. Um. Tá aqui, ó. Dois com autorizado. Três vencido. Olha só. Vamos lá agora. Eu venho pra o TRT de Pernambuco. O último edital tá vigente. Mas olha, vigente até onde? Outubro. Observem. Estamos com o concurso vigente com até, válido até, ó, aqui. TRT seis, Pernambuco. Cento e trinta e oito vagos. Último edital vigente até dois mil e três. Mas veja que edital do TRT sete, Ceará, com oitenta e um cargos vagos. E deve chamar mais gente pra coeditar o vigente até agora. Outubro de dois mil e vinte e dois. Então, veja. Eu já tenho aqui um, dois, três. E eu tenho editais que vão se encerrar agora, praticamente. Eu vou até considerar isso aqui quatro já. Por quê, Rodrigo? Porque vai acabar agora. Depois. Vamos lá? Olha que coisa de notícia maravilhosa. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. TRT oito. Pará e Amapá. Olha. Olha, cargos vagos, um eia três, vão chamar mais gente. Concurso já previsto. Concurso já previsto. Vamos falar dele. Depois, TRT nove. Ó, Paraná. Muitos cargos vagos. Comissão formada, galera. Concurso já foi autorizado. Já tá comissão formada. A partir de agora, escolha da banca, edital e prova do concurso. Então, você começa a ficar atento e diz assim, eita. Nós já temos aqui, ó. Volta pra cá. Nós já estamos com. Vamos contar de novo. Ó, previsto. Cinco. Comissão formada. Seis. Tá? Opa. Olha só. Outra notícia boa aqui, ó. TRT da décima região. Distrito Federal, Tocantins. Muitos cargos. Já há estudos para o concurso. Ou seja, e edital venceu em dois mil e dezessete. Então, vamos lá. Sétimo tribunal já aqui, que nós temos já, que vai estar com o concurso dois mil e vinte e dois. Talvez comece em dois mil e vinte e três. Vamos agora. TRT doze, tá? Aliás, TRT onze. Amapai, Roraima, tá? Concurso, o edital de validade suspensa válido até dois mil e vinte e três. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Que até lá, o edital tá com a validade suspensa. Então, é um concurso que provavelmente só vai aparecer lá pra dois mil e vinte e quatro. Talvez dois mil e vinte e cinco. Mas vamos lá. Olha só. Mesma coisa a situação do TRT doze, né? Santa Catarina. Que tá com a validade do edital suspensa válido até dois mil e três. Aí vamos lá. Continuando aqui. TRT doze e treze. Eu tenho Paraíba. Olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana. Muitos cargos vagos, concurso vencido. Venceu em dezoito. Não temos previsão. Mas a gente já sabe que quando isso acontece, gente, em breve vai sair concurso. Então, ó. A gente tava com sete. Vamos contar aqui que esse aqui já é o oitavo aqui nosso, ó. Oito, tá? Vamos mais. TRT quatorze. Concurso vencido. Opa! Opa! Olha só mais um aqui. TRT quatorze. Acre, Rondônia. Concurso vencido. O edital venceu em dois mil e vinte e um. Ano passado. Com certeza vai sair edital em breve. Vamos agora TRT quinze. Olha só. TRT quinze. Nós temos, né? São Paulo. Muitas vagas. O edital tá vigente. Aliás, desculpa. Campinas. São Paulo, Campinas. Válido até dois mil e vinte e três. TRT dezesseis. Olha que bacana. Maranhão. Com certeza virão muitas vagas. Concurso está vencido. Edital de dois mil e vinte. E olha, o órgão solicitou já ao CSJT. Quase não sai. Já que é o Conselho Superior. Já autorização para no pro concurso. Então vamos contar isso aqui também. Vamos contar isso aqui, ó. Esse aqui já é o décimo. TRT dezessete. Já acabando. TRT dezessete. Espírito Santo. Já há estudo para a saída. Para começar o início do concurso. Então, ó. Onze. Décimo. Primeiro já aqui, ó. Com a gente. TRT dezoito. Gente, olha só. Eu vou marcar aqui vários aqui de uma vez só. Para vocês darem uma olhada. Vê só. Ó. TRT dezoito. Goiás. TRT dezenove. Alagoas. Esses dois aqui, ó. Concurso vencido. Um em dois mil e dezessete. Outro em dois mil e dezessete. Estamos sem previsão. Mas a gente já sabe que essa história do sem previsão, ela não dura muito tempo. Então vamos contar mais dois. Treze. TRT da vigésima região. Cadê? Vamos marcar aqui, ó. Vigésima região. Sergipe. O último edital está vigente e válido até dois mil e três. Chega. Está chegando em breve. TRT vigésima pela região. Rio Grande do Norte, setenta e dois cargos. O último edital vigente, ei, válido até agora, dois mil e vinte e dois. Então vamos contar aqui, como já no nosso radar. Quatorze. Não é? TRT vinte e dois. Olha só. Olha o bonito Piauí com concurso autorizado. Gente, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse número de vagas aqui, cargos vagos. Para vocês verem o que aconteceu com os concursos. Ou seja, já foi autorizado internamente esse concurso. Vai acontecer. Vamos lá. Vamos contar aqui. Quinze. Depois TRT vinte e três. Nós temos o TRT vinte e três Mato Grosso. Tá? E TRT vinte e quatro Mato Grosso do Sul com edital vigente. Mas olha só. Todo mundo acabando agora em dois mil e dois. Vamos contar mais dois aqui. Renato, olha só que bacana. Nós temos vinte e quatro TRTs. Dezessete vão fazer em breve. Ou já estão com o concurso vencido. Ou já está com o concurso autorizado. Ou já está com comissão formada. Já um grupo grande com estudos. Dá ou não dá para estudar para o TRT? É. Tem. Acabou o desânimo. Isso aqui é a prova de que nós vamos ter concurso em breve. Quer mais uma dica? Dá uma olhadinha aqui nesse ofício do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Olha só que bacana. Olha só que bacana esse ofício aqui. Olha só. Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Olha só. Ofício. Não é agora. Olha só. Vamos lá. Os senhores diretores. de ordem do excelentíssimo presidente, ministro Emanuel Pereira, solicitem informações. É ser que devem tomar necessidade de realização do concurso público de servidores por esse Tribunal Regional do Trabalho no exercício de dois mil e vinte e dois, mediante o preenchimento até dez de março do corrente ano de Itapapá. Então veja, o próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho oficiou os tribunais regionais de trabalho e perguntou, olha, você pretende fazer concurso esse ano? Você pretende fazer esse concurso esse ano? E vários já responderam positivamente. Então nós vamos deixar bem claro para vocês que vai ter concurso no Paraná, que vai ter concurso no Pará, que vai ter concurso no Espírito Santo, que vai ter concurso no Piauí e no Rio Grande do Sul. Então esses já são. Agora, além desses, a gente não tem acesso a todas as respostas, o Conselho do Peru ainda não liberou. Nós temos outros que já devem ter informado, acho que o próprio Maranhão é uma boa dica. E nós temos aí dezessete, que mais cedo ou mais tarde vão fazer concurso, até porque o Piauí já foi, já venceu. Então, gente, não estou aqui vendendo nada e assim brincando ou o Beto diz, só dando pitaco. Nós estamos mostrando a vocês, provando com dados, fizemos uma pesquisa, não trabalho danado isso aqui. Nós fizemos pesquisa, tribunal por tribunal, para mostrar a vocês que dos vinte e quatro, dezessete, nos próximos anos, terão que fazer concurso. E o que é legal quando você estuda para um concurso federal que tem vários estados, ou regiões, você está estudando não só para um. Por exemplo, quando você se prepara para um concurso que só tem no seu estado, é ruim, é bom e é ruim, é ruim, é bom se você passar. Se você não passar, é ruim que você estudou ali agora. Quando é que vai ter outro concurso? Como você estuda para TRTs, ou para TRS, ou TRF, e às vezes até TJ, que boa parte da matéria é igual, aí você se anima, porque você passa a ser um concurseiro viajante. Exato. Você está uma hora em uma região, outra hora em uma região, mas você está constantemente estudando, melhorando. Gente, só tem uma maneira de você não passar no concurso. Só tem uma maneira, é você parar de estudar. Exatamente. Então, quando você começa a estudar, porra, fiz esse, não passei, beleza. Se você não fez esse, foi experiência. É você vai olhar nesse concurso que você não fez bem, vai corrigir os erros e continua. Vamos para o próximo. Não fui tão bem ainda, estou chegando. Vamos para o próximo. Não vou, mas estou... Até você chegar. Então, isso que é legal. Então, nós estamos mostrando para vocês que nós, nos 24 tribunais, jornais de trabalho, 17 farão concurso nos próximos anos. Alguém colocou aqui, o TRT 8 disse que não vai fazer agora. Tá, o D18 não vai fazer agora, vai fazer no começo do ano que vem. Exatamente. Tomara que, gente, para vocês que vão voltar a estudar, não pode sair tudo ao mesmo tempo, não, até porque vocês têm tempo limitado, tem grana limitada também, porque você fazer um concurso, tem todo o custo da sua preparação, tem o custo da sua inscrição, tem o custo da sua viagem, hospedagem. Então, se sair tudo ao mesmo tempo, para você não é bom. É bom que cada mês, ou cada três meses, saia um, porque você está tendo tempo de se preparar para o próximo. Agora, não vai sair esse ano, mas vai ter que sair muito bem. Gente, a rotatividade é grande. Exatamente. Os servidores se aposentam, servidores alguns, infelizmente. Foram de novo, morrem, morrem. Eles passam, às vezes, em outro concurso, alguns pedem exoneração, tem de tudo. Então, tem sempre vagas abertas nos concursos públicos para servidores. É isso, Rodrigo? Exato. O que nós temos agora? Concurso à vista. Concurso à vista. Olha aí, coloca o slide aí. Concurso à vista. Concurso à vista. Aí vamos agora conversar. Que vai motivar a sua, o início dos seus estudos, o reinício dos seus estudos. Ô Renato, poucas vagas, muitas nomeações. Vamos dar uma olhadinha. Nesses tribunais que estão agora em... Ó, deixa eu falar, não fazendo propaganda nenhuma. Esqueça que aquela tua série tem de 2017, 2018, joga fora. Não vale, não, gente. Houve várias. Houve várias. Ou existiram várias. Muito bem, né, velho? Muito bem. Eu não pensei... Eu fui para o aluno do professor Rodrigo do Uniequipe. Isso foi em 1970, velho. Não, não, em 70, não. É isso. É sério mesmo. É, eu fui para o aluno do professor Rodrigo do Uniequipe. Meu Deus, eu fui em São Paulo. Aí a outra aqui também. Eu fui para o aluno do professor Jair Teixeira na década de 80. Ainda bem que ele se recuperou. Está aqui. Não estou inventando, não. Isso está aqui no chat. Vê se não está aí. É, Wagner Soares colocou o meu amigo que foi aluno do professor Rodrigo do Uniequipe. Professor Raída. Veja aí o Jair Teixeira. O Jair Teixeira. Dá uma olhada aí. Um pouquinho mais acima. Que bom que ele se recuperou. O Jair Teixeira, velho que quer. Professor Jair, eu adoro suas aulas. Rosana Azevedo. Azedo. Azedo, olha aí. Olha só. Aprenda. Ah, maravilha. Tá? Que legal, né? Que maravilha. Ó, vamos falar então agora dos concursos que estão abertos. E aí vai ter uma surpresa. Porque veja. Começa a desculpa assim. Ah, não vou fazer não. Que não chama ninguém. Ou então só tem três vagas. Deixa de besteira. Né? Tem aquele concurso de cadastro de reserva. Ah, cadastro de reserva. Não vou não. Olha, a gente vai mostrar a vocês aqui que às vezes só estava escrito cadastro de reserva. Duas vezes só estava escrito. Três vagas, quatro vagas e chamaram oitenta. Chamaram oitenta. Oitenta. E o Rodrigo? Olha só, olha só. Vamos lá. TRT Rio Grande do Sul. 424. Cargos vagos, tá? Não sei o quê. Vamos falar sobre o último concurso. Olha que bacana. Dois mil e quinze. Olha só. Cargos analista e técnico. Olha só. Edital saiu. Olha que bonito. Vagas. Quantas? Dezoito. Mais o quê? Cadastro de reserva. E vemos cinquenta e um espírito. Foram chamados quantos? Quatrocentos e trinta e sete. Olha aí. Dezoito vagas e foram chamadas quatrocentos e sete. Quatrocentos e sete. Foram nomeados quatrocentos e trinta e sete. Vamos passar para o outro, Renato. Vamos lá. Olha só. Que bacana. Corta para cá. TRT da oitava. Olha só. Amapai Pará. Vamos lá. Saiu em dois mil e quinze. Analista e técnico de ciário. Quantas vagas? Vinte e oito. Mais? Cadastro de reserva. Chamaram quantos? Trezentos e quarenta. Vai estudar ou não vai? É. Aí para com essa crença limitante. Exato. Ou para com esse pensamento negativo. E que eu não vou fazer o concurso porque só tem cadastro de reserva. Ou porque só tem dez vagas. Porque você sabe que o prazo de validade do concurso é de dois anos por mais de dois anos. E nesse prazo, muitos centenas são chamados. Nós estamos lhe provando aqui. Pare com essa crença limitante. Tem mais? Tem mais. Tem dezessete. Vamos lá. Tem dezessete. O último concurso foi em dois mil e treze. Quantas vagas havia? Quatro vagas. Chamaram quantos? De cento e dezenove. Então, estou te mostrando que essa afirmação é mito. De que só tem três vagas, não vou fazer. Não faça isso. Porque durante o prazo de validade do concurso, centenas são chamados. Então, vamos começar um pouquinho agora sobre os concursos. Porque a gente vai responder para você ao final a pergunta. Posso estudar para mais de um concurso? E aí vem outra conversa, Renato. Que é assim. Ah, mas a banca de um é a FCC. A banca de outro é o SEBRASP. A banca do outro é o FGV. Ué, você não vai estudar direito de administrativo? Você não vai estudar língua portuguesa? Né? Agora, o professor que vai te dar aula de língua portuguesa vai te avisar. Ó, esse conteúdo aqui, SEBRASP cobra assim. Nesse conteúdo aqui, se o teu concurso for FGV, aí o concurso pode perguntar isso. Fique atento. Mas o tronco central da disciplina, o conhecimento é único. Quando eu falo em estudar para o TRT, eu vou estudar o conteúdo básico. Illustrativo. Mais ou menos. O direito de trabalho, se eu pegar os programas de todos os tribunais, é 99% igual. Você vai estudar ali aquele conteúdo. Agora, é claro. Quando sair o edital, a banca é FCC. Opa! Então, agora, eu vou me preparar e estudar muitas e muitas e muitas questões da FCC. Como é o estilo da banca da Fundação Carlos Chá. Ou não, a banca é SEBRASP. Opa! Aí muda um pouquinho. A banca é FGV. Aí, isso é um outro estudo que eu não saio de estar. Agora, veja, uma coisa você já estudou e agora você vai se adaptar àquela banca. Beleza! Outra coisa é você ver a matéria pela primeira vez que eu não saio de tal. É o que eu digo. A diferença, Rodrigo, entre o concurseiro profissional e o concurseiro amador. O profissional estuda sempre, independente se tem ou não tem edital na praça. O amador espera o edital para estudar. Pode passar? Pode! Cada um tem a sua própria potência, a sua própria energia. Agora, eu digo para vocês, é bem mais difícil. Quem está estudando há um ano, teve bastante tempo para assimilar todo o conhecimento. Quem vai estudar só dois, três meses, o sofrimento é muito maior. Não vou dizer que não alcance, porque alcança. Mas é claro que isso não é, estatisticamente, a maioria dos casos. Não é isso, Rodrigo? Olha só, exatamente. Olha, Renato, salário é bom, hein? Ei, salário é bom, não é ruim não? Olha só, corta para cá. TRT, Rio Grande do Sul, galera que está em Porto Alegre. Ei, olha só na lista, Renato. Vai chegar a 18 mil, pode chegar a 18 mil. Salário não é ruim não, pai. Olha aí, fora os demais, outros benefícios. Quem vai para a técnica do judiciário, 11 mil. Final de carreira, e há outros benefícios. Colocamos aqui. Auxiliar judiciário, 6.750. Pessoal, está esperando o quê? Eu sempre digo, não, não pare, não desanime. Se você estava desanimado, esqueça. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre conteúdo programático, que os professores estão aqui já. Estão com a gente, gente que está aqui. Pessoal... Quer voltar logo os outros tribunais e postar a aula de professores? Pode ser, pode ser também. A gente já tem aqui. A gente já passou aqui. Oitava região. Então, aqui, a gente já falou que está previsto. É um concurso lá que vem Amapá e Pará. Eu falei oitava região, só Pará e esqueci do Amapá. Isso. Um beijo para a galera do Amapá, viu? Ah, então, assim, está chegando. É uma prova engraçada, que esse concurso, o pessoal que quer fazer, ele é muito curioso. Porque o último edital, ele não trouxe... Quem vai estudar para concurso sabe que a gente falou... Posso voltar um pouquinho aqui, ó. Volta aqui para o TRT da Quarta, ó. Você tem... Todo mundo que vai estudar para concurso sabe que tem conhecimentos básicos para vocês não acharem que... Opa, aqui a gente errou. A gente não errou, não, tá? Nós não erramos, não. Aqui está certo. O pessoal falou, mas Rodrigo está errado, não. Não está errado, não. Aqui tem conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Mas quando nós chegamos no TRT da oitava região, o último edital não trouxe... Presta atenção. Conhecimentos básicos. Só conhecimentos específicos. Aí a responsabilidade desse camarada que direita o trabalho aumenta muito. De processo de trabalho, muito. Porque aqui vai bater forte nas questões específicas. E normalmente aí entra questões discursivas. Às vezes entra estudo de caso. E aí a minha responsabilidade, Rogério Rezete, é bem maior. Não é verdade? Exato. Deixa eu só uma olhadinha numa coisa aqui, ó. Presta atenção. Quem vai para o oitavo, olha, cuidado. Olha quem foi a última banca, Renato. CESP-NB, Sebrace, Prova Dura, Banca Escorregadia. Você tem que se preparar muito, em profundidade. Não dá para ficar se preparando, às vezes, somente lendo superficialmente, doutrina. Cuidado. Renato, você está falando uma coisa de manhã hoje para mim que... Tem gente que fala assim, não, eu vou ler a lei, eu vou ler a lei. Só ler a lei não adianta. Você precisa ser treinado por gente competente, gente que tem estrada no mercado, que vai te ensinar a interpretar a questão, o enunciado e como responder. Porque hoje, gente, antigamente, na época de Jair Teixeira, era assim, o prazo do recurso ordinário é D. Letra A, oito dias. Letra B, quinze dias. Letra C. Na época de Jair Teixeira, era assim, mas o mundo evoluiu muito. Muito, né? Hoje é diferente, hoje não vai cair mais uma questão de coreba pura. Matemática, as ilógicas, hoje é totalmente diferente do que era ano passado. Língua portuguesa, Paulo comeu o bolo, quem é o sujeito? Não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. Hoje o concurso é bem mais difícil, né? Então é claro que você precisa se preparar. Vamos esgotar aqui. Nona Região, olha aí. Galera, Nona Região, quem tá aqui, porta pra cá. Paraná. Então, ó, foram nomeados duzentos e nove, cuidado um detalhe, a banca é a Fundação Carlos Chagas, corta aqui. Eu me lembro demais desse último concurso, detalhe, Renato, a prova de língua portuguesa, por exemplo, deste concurso aqui, foi uma das piores que eu já resolvi. Horrível a prova de língua portuguesa, né? Em termos de profundidade, adensamento, a interpretação de textos é pesada, você tem que aprender a interpretar. Então, é uma prova que você precisa de preparação pra ela. Então, não ache que, ah, é porque é FCC. Não, não, não. Você tem que ter muito cuidado. Cuidado. Detalhe, concurso tá com comissão formada, a comissão do concurso está formada, tá? E nós estamos, ainda não tem a definição dos cargos e vagas, não saiu ainda, tá? Mas aí tá com comissão formada e, pessoal, edital muito, mas muito perto. Lá no Paraná, gente, eu queria mandar um abraço pra Isaías, que é o dono e o gestor lá do curso jurídico, nosso parceiro lá no Paraná, Isaías. Grande abraço, Isaías, também que vai ter lá os cursos dele presenciais pro TRT. Isaías, você é fera, curso jurídico aí no Paraná, é nosso parceiro. Espírito Santo, dá uma olhadinha aí. Eita, olha só. Espírito Santo, nós já estamos aqui, nós já estamos com estudos pro concurso, tá, gente? Presta atenção, o último concurso foi em 2013, pra analista e técnico e banca Sebrasp. Houve 119 nomeações, tá? É, eu tentei falar até oficialmente com o tribunal, mas eles estão com um problema lá no tribunal de comunicação com a gente telefônica, mas temos uma tentativa de invasão, não sei, mas as fontes que eu conversei já disseram, vai ter concurso. Questão de tempo pra sair o concurso. Pode ser que saia esse ano, pode ser que saia já pro início do ano que vem. Mas que vai ter concurso, eu garanto que vai ter. Opa, TRT 22. 22. 22, vigésima segunda região, olha só. Olha, isso aí, Amanda, vou soltar um vídeo já já, a gente entrevistou uma pessoa, um servidor do TRT, e vamos colocar aqui pra você. Esse aqui não tá quente não. Esse aqui tá fervendo. Fala aí, Jorupi, aí. Olha só, autorizado já concurso, tá, gente? O último concurso, a banca foi a FCC, houve 121 nomeações, tá? E nós vemos, provavelmente vai sair com os mesmos cargos, analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. A banca está a definir, saiba, o último foi a FCC, pode acontecer, às vezes, com muita frequência, que eles repitam. É sempre um namoro muito grande com a última banca. Então, FCC, aí, provavelmente, concurso.